E eu e ele é belada no saco, numa bela cova e está divertida E eu deitado na areia, eu não vi a sereia E eu e ele é belada no saco, numa bela cova e está divertida E eu e ele é belada no saco, numa bela cova e está divertida E ele é belada no saco ou num razão E ele é belada no saco, numa bela cova e está divertida E ele é belada no saco, numa bela cova e está divertida E ele é belada no saco, numa bela cova e está vestida E ele é belada na areia, eu pe muito bringe a lua remédio Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto